A reportagem aqui da Thaís Bilenk, Boulos adapta slogan de Maluf após sugestão de Marta. A história do slogan usado na convenção que oficializou a candidatura de Guilherme Boulos a prefeito de São Paulo diz alguma coisa sobre a campanha que está só começando, conta Thaís. O amor por São Paulo, aspas, que foi lançado no sábado é o slogan da campanha do Boulos nesse evento com a presença do presidente Lula, ele foi sugerido por Marta Suplicy que é a campanha, a candidata a vice de Boulos. E esse slogan amor por São Paulo se inspirou no slogan amo São Paulo utilizado por Paulo Maluf na campanha para governador de São Paulo em 1990. Na ocasião a campanha foi feita pelo marqueteiro Duda Mendonça e Maluf perdeu para Luiz Antônio Fleury Fido. Josias, aí tem lá na internet um monte de meme, já recuperaram a foto do Lula com o Haddad, com o Maluf. Será que foi uma boa ideia esse slogan? A coincidência com a campanha do Maluf não é boa para o Boulos, mas pelo que me disseram essa opção de amor por São Paulo foi uma tentativa de reeditar um gesto da campanha do Lula um gesto que simplifica a tarefa da militância. No caso do Lula, durante a campanha criou-se o faz o L, estimulando o militante a usar os dois dedos ali o polegar e o indicador para fazer o L e simbolizar o apoio ao Lula. E no caso do Guilherme Boulos, a intenção desse amor por São Paulo é de estimular a militância a fazer o coraçãozinho. Então você faz o coração, entraria no lugar do faz o L. Agora, realmente não fica bem para o candidato essa comparação com a campanha do Maluf. Mas o que está acontecendo em São Paulo, basicamente, é um fenômeno que foi apelidado no universo da computação de morfing, é um processo de transformar uma cara em outra. Isso apareceu pela primeira vez naquele clipe famoso, Black and White, um clipe do Michael Jackson. Primeiro, no caso do Boulos, o semblante dele, desse ex-líder do movimento dos sem-teto, foi como que suavizado pelas feições da Marta Suplicy, que foi enfiada dentro da chapa dele como vice pelo Lula. Depois dessa convenção que se realizou nesse final de semana, no sábado, surgiu um personagem novo, que é o Luloulos. Tem uma fusão aí. Não é mais só o Boulos. Essa fusão, o resultado dessa fusão, não ganha concurso de beleza. Mas o Boulos acha que está na bica de se converter em uma espécie de signo da mudança. E, na hora que ele discursou, durante a convenção, ele olhou ali para o Lula e lembrou a trajetória do Lula. Sempre disseram que seria impossível para um metalúrgico chegar à presidência da República. E o Lula chegou três vezes. Ele disse, no discurso dele, que, do mesmo modo, muita gente diz que é uma ilusão imaginar que um representante do movimento dos sem-teto possa ganhar a prefeitura da maior cidade da América Latina. E ele disse, mais uma vez, eles vão ver que estão errados. Então, ele tenta grudar a imagem dele na imagem e na trajetória do Lula. E o Lula praticamente ecoou. O Guilherme Boulos disse, olha, de uma coisa eu tenho certeza, nunca mais a extrema-direita, se nós ganharmos em São Paulo, a extrema-direita não volta, os fascistas não voltam, os nazistas não voltam a governar o país. Então, o Lula federalizou a disputa, definitivamente. É uma disputa dele contra o que ele chama de a criatura, ou a figura, que é o Bolsonaro. Como você realçou, Raquel, o adversário real do Lula, a essa altura, em 2026, não é mais o Bolsonaro, é o Tarcísio de Freitas, mas ele, de certa maneira, está atirando também no Tarcísio, porque, como todo mundo sabe que o Bolsonaro está inelegível, ele, na prática, está fustigando o Tarcísio de Freitas, a quem ele vem acusando, reiteradas vezes, de recusar convites do Palácio do Planalto, para participar de solenidades pseudo-administrativas no estado de São Paulo. Então, o Lula está jogando o jogo, e me parece que era inevitável para ele, uma vez que o Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas mergulharam na campanha do Ricardo Nunes, que é o prefeito, candidato à reeleição. Não havia outro movimento para o Lula, senão o de se atrelar ao Guilherme Boulos. E ele está fazendo coisas inéditas. Pela primeira vez na história, por conta do Lula, o PT não vai ter candidato próprio nas eleições em São Paulo. Então, o Lula, pragmaticamente, escanteou o próprio partido para perseguir esse objetivo de abater dois coelhos com uma cajadada só. Ele quer fragilizar a ultradireita, representada pelo Bolsonaro, e também a alternativa presidencial desse conservadorismo, que é hoje personificada na figura do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Se ele ganha em São Paulo, com o Boulos, vai ser um golaço. Se ele perde, ele dá uma sobrevida a essa alternativa. Então, é um jogo arriscado, mas não me parece que existiria outro caminho para o Lula, senão esse em São Paulo, Raquel. Quer arrematar, Kennedy? Eu concordo com o Tales e com o Josias. Acho que não tinha outro caminho para o Lula. Está estabelecida essa lógica de disputa com o campo conservador. O Tales falou bem. O Tarcísio procura se desvincular do Bolsonaro em algumas coisas. Ele tem uma política de segurança pública, que é uma política de segurança pública de extermínio dos mais pobres. E vai ser muito difícil para ele, em 2026, jogar o Bolsonaro ao mar. Ele vai precisar dos votos do Bolsonaro, como o Josias falou, tentar ampliar esses votos. Aí o Lula está jogando com isso. Se o Lula consegue ganhar a Prefeitura de São Paulo junto com o Boulos, é uma etapa importante para 2026. O Haddad venceu na cidade de São Paulo, mas perdeu no interior e o Tarcísio se elegeu governador em 2022. Portanto, é importantíssimo vencer em São Paulo. É arriscada a jogada, como o Josias falou, mas é a única que o Lula podia jogar. Porque o adversário mesmo do Lula para 2026 é o Tarcísio. Vai depender do Tarcísio chegar lá na frente e ver em que condições vai estar a economia, em que condições o Lula estará, índices de aprovação do Lula, para ver se vai nesse caminho ou se tenta uma reeleição, a qual ele teria direito de disputar. Vai ser interessante essa disputa lá em São Paulo. O Josias falou bem, é uma jogada arriscada, mas o Lula não podia fazer outra coisa. E o Tales também arrematou bem.